Caos na UBS Valdemar Barsley, no Parque Ribeirão. Centenas de pessoas se aglomeraram pela manhã em busca de agendamento com o Clínico Geral. Desde as primeiras horas da manhã, a situação é muito complicada aqui na UBS do Parque Ribeirão. No começo, a fila estava dobrando o quarteirão, mas agora as pessoas já pegaram as senhas. Mas mesmo assim, olha só o resultado. Praticamente um formigueiro humano aqui no Parque Ribeirão. A imagem do caos. Muita gente aguardou na calçada à espera do agendamento. Homens, mulheres e crianças em busca da solução para as dores atuais, em busca de um médico. O cenário ruim e indigesto fica na rua Gui Saad Salomão, no coração do bairro. Um dia difícil para centenas de moradores. A pedra é só escorando nas paredes, nas árvores. Olha aí, eu também cheguei aqui seis horas. Mas até agora, nem café eu tomei, tem diabetes. E aqui dentro a situação também é bastante confusa. A dona Maria Aparecida, por exemplo, está aqui desde as primeiras horas da manhã. A senhora, nesta fila, até que achou uma cadeira para poder sentar, porque, pelo visto, vai longe, né? Vai, vai longe. Está difícil? Está difícil. E quando a gente chega lá, não consegue, já vai se brincar. Quando chega lá, já diz, não tem mais vaga para o doutor Fernando. A gente paga por isso. A gente paga imposto, a gente paga INSS. Não merecia ter um atendimento desse. Com tanta gente à espera do agendamento para o clínico geral, a maioria teve que esperar de pé. Não havia cadeiras para todos. E se os pés já estavam cansados, era nas mãos que eles guardavam a esperança, um tesouro. As fichas de números altos que teimavam em ser chamados pelo painel. Desde que horas que a senhora está aqui? Cinco horas da manhã. Seis meses esperando esse agendamento. Seis meses? Seis meses. Hoje que eu vim agendar. Se eu perder, é só o ano que vem. Agora são aproximadamente dez horas da manhã e os moradores do Parque Ribeirão que vieram ao posto estão esperando já há muito tempo. A senha que acabou de ser chamada foi a de número 490. Mas muitos moradores estão aguardando com os números 550, outros com os números na casa dos 600. Ou seja, pelo visto, a fila aqui vai demorar bastante até ser solucionada. Está muito difícil. Você fica duas, três, quatro horas aí na fila e perigoso quando chegar a sua vez. Não tem mais agenda para se consultar. Em busca da saúde, os moradores viveram um dia típico de saúde pública doente, aguardando o remédio enquanto degustavam o veneno da impaciência. Davi Florin para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Saúde informou que houve fila em virtude da abertura das agendas de clínica médica. Explicou ainda que a abertura das agendas segue cronograma mensal. Também informou que hoje a recepção está com três pontos de atendimento cobertos justamente para agilizar o trabalho.